Fala galera, eu sou o Renan Souza, estamos hoje aqui em mais um Automation 360. Ao meu lado, Ed Clay Machado para mais um episódio, segundo episódio. Muito bacana começar agora a falar de segmentos, né? Muito bacana. Exato. A minha frente, Nicolás Araújo, muito feliz aqui em participar, é um episódio especialíssimo. Nos auxiliando aqui também nas gravações, no apoio, nós temos o nosso robô colaborativo, que é o MoMA, né? Fazendo aqui um apoio. Mas mais importante que o nosso robô, é o nosso convidado, com toda certeza. Hoje aqui nós temos o Júlio, CEO da CEMAC, que veio falar um pouquinho aí sobre a história, sobre a empresa e tudo mais. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Fico feliz em estar aqui nesse evento de dar honro. Espero poder responder as perguntas que vocês acham que eu tenho condições de responder, né? E estamos aí. Mas você também não tiver de ficar tranquilo aqui, o pessoal também fura de vez em quando, aí a gente faz um corte e ninguém vai ficar sabendo que você não conseguiu responder, tá? Ficar tranquilo. Tá certo. Então, já aproveitando esse gancho, né? Fala um pouquinho da história da CEMAC, a proposta da empresa. A CEMAC, ela é uma empresa voltada ao agronegócio e ela faz parte do grupo Yen4U. Yen4U é uma holding, essa holding ela é formada por outras duas empresas, Ardua e Vaz, minha e do meu sócio. E abaixo da holding tem sete empresas, sete diferentes áreas do negócio. Única que não é voltada ao agro é uma empresa que é de automação de máquinas especiais. Já falando da CEMAC Agro, que é o tópico aqui, lá a gente é voltado a produtos desenvolvidos especialmente para a cultura da muda, né? Então, muda dá exemplo café, né? Na celulose o eucalipto, aí temos pinos, temos maconha, que é plantado com muda, temos bambu, que é um outro segmento muito interessante, temos a cana, que tem um processo chamado de MPB, muda pré-brotada, que é plantado com muda também, entre outras, entre várias e várias espécies aí. Hoje, no Brasil e no mundo, estou afirmando para vocês, não existe tecnologia desenvolvida para esse segmento que a CEMAC não tenha. Então, eu posso dizer hoje, líder nesse segmento seria a CEMAC Agro. Legal. E nos bastidores aqui, né? A gente conversando com o Nicolas, a Suda de Clay... Então, vamos falar de segmento, vamos falar de agro, né? Nicolas, quando você pensou em convidar aí o Júlio, né? Para falar de automação e agro, como esse ambiente se conecta? Legal. Esse é um ponto importante e é por isso que a gente trouxe aí o Júlio para ele poder falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a CEMAC, ela conseguiu trazer esse ambiente de alta tecnologia, indústria 4.0, para esse setor, que não é tão comum. Inclusive, não é tão comum para o nosso segmento de automação. A gente está muito acostumado ao chão de fábrica, né? Empresas. E o agro é outro formato de negócio, né? Inclusive, eu queria até perguntar para o Júlio, ele contar um pouquinho, porque você não é oriundo do agro, né, Júlio? Conta um pouquinho da tua história. É, eu, basicamente, eu há 35 anos faço equipamento especial. O que é um equipamento especial? É aquele equipamento que tu faz, entrega para o cliente, o cliente usa e tu não vende mais. Talvez uma repetição, duas, talvez dez. O que que esse método de trabalho, esse segmento que eu trabalhava me trouxe? Ele me trouxe uma habilidade muito grande de eu pegar um processo, seja manual, seja de qualquer jeito, e transformar esse processo em uma coisa que agrega valor para o produto, para o cliente. Baixa custo, aumenta a qualidade. E a automação, ela vem há um tempo, já muito distante aí, no mercado brasileiro, introduzindo técnicas que, teoricamente, se tenta fazer uma ligação de ponta a ponta, tenta-se ter uma conectividade maior, só que com o passar do tempo, ela foi pegando tamanho, né? Então, quando se fala em indústria 4.0, não é nada mais, nada menos do que se tinha lá atrás. Não, Júlio, eu acho que tu tá enganado. Eu costumo dizer assim, ó, que para automação, existem disciplinas de estudo. Então, nós pegamos lá informática, uma TI, putz, tá na automação. Peguemos uma eletrônica embarcada, uma cadeira de eletrônica, ela tá na automação. E a gente pega disciplinas mecânicas, hidráulica e pneumática, ela tá na automação. A gente pega a elétrica convencional, ela tá na automação. Estamos falando aqui de motores, né? Movimentos, movimentos elétricos. Então, entre essas várias segmentos e disciplinas, eu me tornei o Júlio que vocês estão vendo aqui. Eu sou um empreendedor, criador e desenvolvedor de técnicas que não existem. Desde os meus 14 anos. Ah, isso é um dom? Talvez não, talvez seja uma praga, né? A gente não sabe. Mas isso é cansativo. Isso, pra mim, é, vamos dizer, é o meu hobby, né? Esse cara que, pelo jeito que é forte, né? Faz muita musculação, ou um pouco, né? Já do meu lado, quase nada, eu acho que é pouco. Já do meu lado, é pegar essas disciplinas e tentar transformar isso numa coisa benéfica pro mundo. Pegando a palavra mais uma vez, a honra, ela tá entrando comigo nisso aí, e ela acreditou no meu sonho. Ah, foi sorte? Foi, sei lá, teve um vendedor que bateu lá na minha empresa sete anos atrás e disse que queria me atender direto. Grandes marcas aí, não vou citar aqui pra não quiseram me atender, e hoje elas não me atendem também. Não me atendem porque não conseguem entregar o volume. Mas a honra acreditou desde o momento comigo. A gente, desde o primeiro início, e isso é importante eu deixar claro aqui. Eu tô aqui por causa dessa parceria que teve desde o início. Acreditaram num sonho sem saber. E hoje, pelo que vocês sabem, vocês estão falando com o maior cliente de vocês nos próximos anos. Eu tenho certeza no que eu tô falando aqui, não tenho dúvida no que eu tô falando. Às vezes a gente tem uns embates aqui com o pessoal de vendas aqui. E quando é que a roda vai virar? E isso é complexo. A roda pra virar, se vocês quiserem me interromper, vocês me interrompem, senão eu vou ficar falando. Eu só ia te contar um segredo e depois você não conta pro meu chefe que tá aqui do meu lado, tá? E quando esse vendedor começou a ir lá na SEMAC e ele, uma oportunidade me levou, eu falei, meu, o que que esse cara tá me levando pra SEMAC? Não pela empresa, mas na minha cabeça, talvez até por uma falta de conhecimento, como o Nicolas comentou, né? Chão de fábrica, a gente vê mais robótica em automotivo, alguns segmentos. E pra mim, naquele momento, não fazia sentido, né? E eu tava errado. Ainda bem que eu tava errado. É porque é muito diferente, é muito diferente, né? Quando eu me lembro a primeira vez que eu vi a aplicação, acho que até foi alguém lá na Onrum levar umas maletinhas com as mudinhas, quando você para pra olhar, porque na indústria você tá acostumado à repetição, né? Você tem, sei lá, um robô tem que manipular uma peça, já tem uma peça com um formato, uma geometria definida e você vai movimentar, fazer um posicionamento. Quando você vai pra água indústria, não tem esse formato, né? Aí você pega uma mudinha lá, uma plantinha. A raiz, que pode ser de qualquer jeito, o tamanho também varia, se tem duas, tem três folhinhas, tem quatro. Então, assim, é muito diferente, né? Então, quando você olha aqui, você fala, cara, o desafio aqui é grande, né? É grande, pessoal. E pegando essa deixa de vocês, o que me deixa mais feliz é o quê? Vocês têm um baita de uma tecnologia. Vocês têm sistema de visão que eu uso. Vocês têm manipuladores, robôs que eu uso. Tanto colaborativo como escara, eu uso. Vocês me entregaram robô lá, atiraram robô móvel lá, que até então eu tô com quatro comprado. Hoje o meu laboratório é maior que o da Honro. É muito legal. Hoje eu dou treinamento, já emprestei pra dar treinamento pra outras empresas. Mas o que eu penso assim, ó. Eu sabia que uma hora eu ia usar aquilo. E eu vou te dizer pra vocês onde é que tá o segredo pra tu conseguir pegar um monte de tecnologia que tu tem lá hoje, que tá no mercado linha branca, linha automotiva, tá na metal mecânica. Tudo que vocês fazem já tá lá. E isso aí vocês têm uma concorrência enorme. Vocês têm trocentas marcas aqui que eu podia falar. E por que que eu disse assim que a nossa parceria, ela é duradoura? Porque por vocês acreditar, vocês estão aprendendo muita coisa. Aqui tu falou um monte de coisa. E nem quantas folhinhas, se ela tem raiz ou se ela não tem. Hoje vocês não sabem, mas eu sei. Vocês, parte da equipe de vocês, junto com a minha equipe técnica, e mais a minha equipe agrônoma e de biólogas que eu tenho, ensinamos a definir se a muda tá pronta pra ser plantada ou não. Olha que coisa legal. Fantástico. Olha que coisa fantástica isso aí. Isso aí ninguém sabe. Isso tá fechado ainda num grupo muito pequeno. De quê? De pessoas. Daí vocês vão dizer, mas o que o Júlio tá falando? Ele tá dizendo que ele vai ser o meu maior cliente e ele tá dizendo que tá num grupo muito pequeno. Pessoal, a gente desenvolveu tecnologia que o pessoal precisa, quer, mas não sabe. Olha a dificuldade que é, que nós vamos ter pra quebrar essas barreiras. Daí vocês ainda podem dizer assim, tá Júlio, mas não é só pegar e ir lá e apresentar pro cliente? Nós estamos aí, como vocês sabem, vocês estão comigo há sete anos. A gente participou da primeira feira grande da área de atuação nossa este ano. Nós levantamos 62 clientes potenciais. Esses 62 clientes potenciais têm interesse na nossa tecnologia, gostaram, mas não conseguiram entender a profundidade da tecnologia toda ainda. Então nós temos que quebrar essas barreiras, a gente tem que fazer trabalhos de formiguinha, né? Largar um robô plantador, que é esse que a gente desenvolveu em parceria. Por exemplo, qualquer uma das grandes aí, vamos lá, Suzano, Bracel, Eldorado, CMPC, Klabin, não quero esquecer nenhuma, Gerdalda. Tem a parte de energia que é grande, tem a parte de mineração que é grande. Pessoal, esse universo, ele é muito maior do que todo o universo de robô voltado pra dentro da automobilística. E já é toda uma série de linhas e de robôs automáticos fazendo aqueles trabalhos de solda, fazendo o trabalho de montagem. Em síntese, dentro da área de mudas, a gente tem um universo pra navegar. A gente tá falando aí só de mudas, só do plantio de mudas. Só plantio de mudas. Aquele robô móvel de vocês, eu quero mover essas mudas tudo automaticamente. Daí hoje não dá payback. Hoje eu pedi pra baixar custo. Às vezes a gente erra por não conhecer. Eu fiz algumas visitas e eu consegui colocar essa nossa tecnologia de movimentação dentro desse negócio agora. Ninguém sabe isso. Nem os meus projetistas ainda conseguiram saber. Nem a ONU ainda sabe. Sabe sim que já teve gente lá que nós vamos ter que botar ela IP65 lá, nós vamos ter que blindar ela. Ou eu vou pegar ele e vou botar uma camisinha nele lá. Pra ele não se molhar. Guardar chuva nele pra ele não se molhar. Mas nós vamos fazer movimentação dentro dos viveiros no Brasil pra produção de muda mecanicamente. Daí tu diz, vocês podem dizer assim. Mas Júlio, como é hoje? Hoje a gente usa pessoas pra fazer isso. Nós temos vários problemas de doença. Doenças ocupacionais. Imagina plantio repetitivo. Aquilo que o nosso robozinho faz, que é pegar a mudinha, ver que a mudinha tá boa e plantar centrado. Depois eu vou falar sobre a pega da muda aqui. Daí vocês vão entender o porquê que é importante a gente usar robô pra plantar. E é importante nós usar esse vídeo aqui pras grandes marcas hoje que vão ocupar essa nossa tecnologia. Entender a importância da repetibilidade no plantio. Você comentou um ponto que a gente tava falando no último episódio e é fundamental. O quanto a robótica, na verdade, ela traz benefícios pras pessoas. Você vê, tarefas que são repetitivas, trazem problemas ocupacionais, elas precisam ser ajustadas. Isso traz uma série de oportunidades pra gente poder avançar e desenvolver em diferentes áreas. Eu queria também aproveitar esse gancho, ô Júlio, pra pedir pra você contar um pouquinho como é que nasceu a CEMAC Agro. Bom, a CEMAC Agro, ela nasceu pra solucionar um problema. Como vocês sabem, eu trabalhava, eu sou dono da CEMAC Machine, que é aquela de máquinas especiais, que faz máquina pra contar espuleta, pra montar arma, pra linha bélica, bastante coisa, pra parte de aciaria, pra parte de conformação. Uma série de equipamentos, os mais variados, pra indústria metal mecânica, linha branca, pros mais variados segmentos. Daí me apareceu um desafio pra mim fazer uma máquina pra plantar batata. Até parece história, mas é uma máquina pra plantar batata. E pra plantar batata, eu tive que começar a estudar. E o que mais ficou complexo, que era pra plantar batata doce. Que não é a batata convencional, que é a batata inglesa, que já tem automação, tem uma série de equipamentos. A batata doce, ela é toda artesanal. Depois você pode até me perguntar por que a batata doce. Mas pra mim agora, na pergunta, não importa a batata doce. Eu tive que estudar a tal da batata doce. A batata doce tem o potencial de ser plantado por muda. Então ela entra no segmento que a gente... Então foi aí que nasceu. Então tem algumas culturas hoje que ela usa um saquinho pra plantar. É um saquinho, então tu bota a terra, tu bota a mudinha aí. Só que vocês imaginem esse movimento, isso aqui tudo de estorroar, isso aqui é uma briga. Então a gente teve essa preocupação. Como eu sou da parte de automação, e a gente, tu chegou a comentar agora, uma principal coisa pra gente automatizar é ter uma forma geométrica conhecida. Como é que eu vou pegar um robô pra manipular? Como é que eu vou pegar uma plantadora pra plantar? Porque vocês podem dizer assim, mas Júlio, essa tecnologia já não existe? Ela não existe. E por que que os grandes marcas, John Deere, Stara, entre outras aí, não fizeram um equipamento pra plantar muda. E o exemplo da batata doce é uma muda. Por quê? Porque hoje no segmento florestal, ela tem um recipiente, esse recipiente é plástico, se não é o saquinho, é plástico. O saquinho nós temos o problema de manipular ele, que ele fica flexível, mas tem hoje uma tecnologia fora do Brasil aí que usa esse papel, que é esse saquinho, e esse aqui é polipropileno. Então é 400 anos pra degradar, e ele é usado simplesmente como recipiente. Então, mais ou menos, se eu fosse plantar batata aqui, que é onde começou o negócio todo, eu coloco o substrato, vamos dizer que é o insumo, que é a terra, que vai fazer brotar a muda, e eu pego a mudinha e planto aqui. E isso hoje, lá atrás, era feito manualmente. Literalmente, pega uma mudinha e encaixa ela aí. E hoje é manualmente. A não ser a tecnologia ou o CEMAC Agro. É a única tecnologia, fora uma de fora do país que tentou entrar, mas não deu muito certo. Por quê? Se nós voltar para o início da automação industrial, vamos voltar lá para a história da automação industrial, hoje nós temos CLP. Estou fugindo um pouco da pergunta, mas tem tudo a ver com o contexto. Há anos atrás, para te fazer um quadro elétrico, tu tinha a parte de comando e a parte de força. O que é a parte de comando? Eram os grandes eletricistas lá que tinham intertravamento, temporizadores, contadores, entre várias técnicas de ligação elétrica para fazer uma função mecânica. Quando entrou o CLP, eu digo para vocês, é o que está acontecendo com nós aqui no segmento de muda. O que acontece? Quando entrou o CLP, os eletricistas tudo... Não, não, isso aí. Ninguém queria botar um CLP na máquina. Porque isso aí não tem nada a ver. Daí, vou começar pela Alemanha. A Alemanha criou lá a forma de programar que é Leather. O que é Leather? O sistema de programação Leather é mais ou menos o esquema elétrico. Contato aberto, contato aberto, bobina, contador, para começar a plantar a tecnologia. Voltando para a pergunta, nós temos a missão de, com essa necessidade, que foi criada, quer dizer, vamos plantar a batata automaticamente, usar as tecnologias para plantar. Como é tudo manual, aí que vem o foco do voltar lá atrás. Como é tudo manual, nós temos essa barreira. Nós vamos pegar uma pessoa que planta muda e nós vamos botá-la a operar um escara. E eu torno a dizer para todos aqui, operar um escara, se eu levar mais de uma hora, olha o que eu estou dizendo para o honro aqui, se eu levar mais de uma hora para deixar apto, apto, três, quatro pessoas que plantam com a mão hoje para operar um escara, eu não me chamo Júlio. O que a gente está preocupado? Pegar treinamento, pegar pessoas qualificadas e usar a língua. E qual é a língua do Brasil? Português. Não adianta nós querer trazer robô e botar, falar lá do Japão, e nós botar inglês com inglês, o cara lá é japonês, japonês ele traduz para o inglês, o inglês vai para o inglês aqui, e o inglês passa para o português. Então eu mandei recetar lá em inglês, o japonês mandou recetar, chegou aqui, eu mando, olha, tu aperta um botão aí qualquer. E você diz, não, Júlio, não é assim. É assim, pessoal. Se nós não se preocupar com levar essa nossa tecnologia que não é complexa, ela tem resistência, ela tem durabilidade, ela vai entregar, ela vai baixar custo e preço, por outro lado, a gente tem que usar o treinamento para isso acontecer. Aliás, até vou fazer um adendo, o pessoal acha mesmo que a automação, até por falta de conhecimento, é algo muito complexo, mas é o contrário, tem que ser muito simples, porque senão a gente não consegue aplicar, senão não consegue manter, senão a gente consegue usar nos projetos. Então realmente essa colocação é fundamental. complexo, o complexo no caso é a expertise que a CEMAC tem de como usar, de como aplicar, mas a programação em si, isso é um trabalho simples. As ferramentas, o que vai diferenciar realmente é a criação. Mas qual é a sacada? Vocês têm o domínio, vocês têm a técnica, vocês têm os técnicos. Bom, o nosso parceiro, o CEMAC Agro, o Honro, qual é que é, não é desafio, isso a gente sabe fazer e nós já temos. Agora, por que a gente estuda a linha automotiva? Ah, porque a gente tem robô e dá para trocar e botar o nosso robô. Então nós, nós quando eu falo colaboradores em geral, Honro, o CEMAC Agro, tem que estudar as culturas. Porque é ali que nós vamos fazer virar a chave e dizer, puta, eu conheço, vocês já falaram aqui para mim em enraizamento e quantidade de folha. Isso está ligado diretamente ao crescimento da muda. Então, esse conhecimento que hoje se tem lá, nós vamos traduzir para os nossos equipamentos e isso vai deixar todo mundo mais contente. Mas vamos voltar aqui para o motivo do que gerou esse tubete plástico. E, Júlio, eu tinha achado que era um presente para mim, pô. É, eu acho que... Vê a caixinha, mas pelo jeito não, né? Eu acho que até vou deixar para ti e depois tu vai fazer um teste disso aqui para ti ver se o que eu estou falando aqui é verdade. Depois, no próximo, tu diz, olha o que o Júlio me falou, é verdade. Combinado. Bom, sem querer, nós estudando para fazer um saquinho no Brasil, degradável, quer dizer, que eu colocasse no solo lá e não afetasse o solo, porque esse saquinho hoje, ele não traz benefício nenhum hoje o existente. O que é? Um saquinho de plástico? Um saquinho de plástico preto que você vê muda assim, vendendo... Aquele que é preto, tu desentubeta. Tem que tirar aquele para plantar. É um saquinho branco, eu não vou falar aqui a marca porque não vem ao caso, mas ele não agrega valor ao solo e ele não agrega valor à muda. Sim, ele funciona. Ele tem furinhos, então a raiz sai e ele lá, depois de dois, três anos, ele se degrada no solo lá, mas ele serve basicamente hoje hoje é para mim não ter trabalho de desentubetar, mas ele ainda tem uma característica que se eu botar uma garrinha e pegar ele, eu vou ter algumas... Vou ter perda. Vou ter perda na produtividade. Ah, dá para fazer, eu faço, eu boto o nosso equipamento, eu customizo o nosso equipamento para isso aqui, tá? Mas a gente chegou nesse cara aqui. Bacana. O que é isso aqui? Isso aqui é um tubete com a geometria parecida, eu faço ele com a geometria também do saquinho, para algumas máquinas que já tem no mercado, só que ele é compostável. O que é compostável? Ele agrega valor ao bioma do solo. Ele tem macro e micronutrientes para muda. Ele tem pH de 6,5, que é quando a gente aduba o solo lá e para controlar, um dos motivos é controlar o pH, é deixar ele em 6,5, 6 e um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso aqui tornou os nossos robôs ficarem mais tranquilos, porque eles vão trabalhar com uma forma geométrica assertiva. A automação por trás, que é usar o nosso CLPs, estou falando aqui, que tem no nosso pacote de entrega, sensores, que tem no nosso pacote de entrega, os robôs móveis, que tem no nosso pacote de entrega, tem o colaborativo agora que nós estamos usando numa solução que é seleção de muda, depois mais adiante a gente pode falar, mas esse aqui é o grande, vamos dizer, achado para permitir todo esse investimento que teve em robótica e automação para a área do plantio com útero. Perfeito. Você entende bem, você transformou algo que era muito orgânico num produto que pode ser produzido em escala e automatizável, então tornou isso possível. Mas eu também queria que você falasse, explicasse um pouquinho como tornou isso possível um pouco da tua equipe, porque tem muito conhecimento e know-how, pesquisa, tempo, né? É, pessoal, assim, a SEMAC, que é a IN4U Tecnologia, ela é uma empresa do guarda-chuva nosso, onde está amarrado toda a parte, vamos dizer assim, intelectual do negócio. Nós temos doutores em biologia, nós temos mestres em agronomia, nós temos doutores em engenharia, temos bastante graduado, pós-graduado, nós temos mestres de automação, nós temos especialistas nas mais variadas áreas de hidráulica, pneumática, nós temos desenvolvedores de placas eletrônicas, então quer dizer, produtos dedicados a coisas que não existem. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos tecnologia para rastrear essa muda. Imaginem só, uma muda hoje para nós botar ela nesse tubetinho, ela vem de um negócio chamado jardim clonal. O que que é o jardim clonal? É onde tem uma matriz, essa matriz produz mudas. Então, tu faz lá, faz a coleta dessa matriz e essa muda, faz coleta dessa muda na matriz e essa muda vem e é transplantada aqui. Bom, o que que essa equipe por trás conseguiu fazer, traduzindo a pesquisa e aí o pessoal da ONRO também teve bastante participação em nos ajudar nisso. A gente foi a campo em vários grandes empresas da área e a gente fez uma pesquisa para plantar o que que precisa, o que que é bom para plantar. Bom, então, quando tu falou em duas folhinhas, tu falou em enraizar, não enraizar e pegar, quando eu busco aquele clone, eu já começo a avaliar aquele clone pelo nosso sistema de visão que tem nos nossos produtos. Esse sistema de visão, eu consegui ensinar ele e dizer para ele, ó, muda boa, muda boa, muda boa, muda ruim. Ah, olha que legal, Júlio, não dá para fazer isso com uma pessoa, hoje é com uma pessoa. e tu imagina por um viveiro médio nós temos 40 pessoas estaqueando. Então, a primeira grande desafio é nós coletar uma estaca com qualidade. E aí vocês vão entender e o mercado tem que entender isso, que essa trabalho de automação ele vai agregar muito valor. Para vocês terem uma ideia, hoje no processo convencional, isso eu tenho dados de todos os grandes e eu navego e estou diariamente nisso, eu planto manual isso, como vocês sabem. Tem umas regras para plantar que eu vou dizer para vocês que é o que tu me falou da equipe que tem por trás. Se eu plantar 100 mil muda hoje, que é um viveiro razoável, tem viveiro de 200, 300, não mais que isso, tem viveiro de 50, nós temos mais de 3 mil viveiro cadastrado e mais um monte de viveiro que não está cadastrado. 100 mil se diz por dia. Por dia, 100 mil muda no dia, eu pegar 100 mil mudinha e plantar aqui, eu perco de 27% a 30% das mudas plantadas. No processo manual. No processo manual. E sabe quanto que eu vou descobrir isso? daqui a 30 dias. Nossa. Vocês veem, daí, se eu produzo 30 mil muda, 100 mil muda dia, em 30 dias, olha o que eu faço de retrabalho. Aí o que faz? Aí o cara vai lá... Aí tu pega, seleciona, daí entra a nossa segunda máquina. Nós temos uma máquina nessa fase que é a selecionadora. Hoje a seleção é separar, separar, separar olho. Nós temos uma selecionadora automática. Mas vamos voltar lá para os problemas que a gente tem para plantar aqui. O primeiro problema é nós ter uma estaca que a gente chama lá da mudinha ideal. E eu estou dizendo para vocês que nós estamos vendo ela para plantar. Vai ou não vai? Então é uma seleção que eu estou dando. A outra seleção, a outra que importa para essa muda pegar, é a compactação do substrato que está aqui. Não pode faltar substrato, eu tenho que ter um substrato legal e esse substrato que está aqui, eu tenho tecnologia hoje que eu vibro tubete individualmente para me deixar essa compactação certa. Hoje no processo ele não é manual, ele é coletivo. Eu migro toda a bandeja e depois é água. Eu tenho que irrigar valendo esse cara para me plantar. E eu tenho que ter uma quantidade. Agora vocês imaginem o seguinte, vamos para o outro problema. Nós temos 40 plantadores que individualmente eu coloco a água ou não coloco, eu coloco de bandeja e vem para mim e eu só vou lá fazer o estaqueamento. Eu tenho que estaquear isso aqui, quanto mais no centro, mais qualidade. Olha só quantas variáveis. Qual a chance de nós que tomamos uma cerveja, estou brincando, ou ontem brigamos com o marido, que a maioria é mulher, ou tivemos um problema particular, ou temos um problema financeiro, de nós plantar no centro essa mudança. De qualquer jeito. Nós vamos ter uma variação. É, porque é um processo extremamente repetitivo e a pessoa ela deve ter um tempo pequeno para fazer essa... só tem que ir fazendo ali. Três segundos. E assim, né, escutando... Três segundos? O Júlio aqui falar, né, a gente começa a fazer várias conexões na cabeça, né, a importância da ciência, da pesquisa, andar junto com a indústria. É muito bacana. Ele comentou sobre olhar, né, artefatos, né, métodos que já estão em outros segmentos. Isso é uma forma de ciência também, né, você fazer uma exaptação de conhecimento para outras áreas. Então, assim, é legal escutar o que o Júlio está falando, para ver a importância desses pontos, né? E, Júlio, vê se eu entendi aqui. Porque, então, a gente tem um processo desde a seleção da muda, né, depois que se fez a seleção, a gente tem o estaqueamento que é pegar com o robô, que é um robô escara. Hoje é manual, tá? Ah, legal. Mas para encerrar, o último, eu disse para vocês, eu peguei uma mudinha selecionada, eu botei substrato compactei, eu botei irrigação, eu tenho que plantar no centro, quanto mais no centro, melhor. E eu tenho que plantar, olha o que é mais complexo, a 2 centímetros, 20 milímetros. Se eu garantir, quanto melhor eu garantir essa medida, mais qualidade eu tenho lá naqueles 30% que eu boto fora. Manual é... imaginem isso tudo hoje no Brasil é manual. Só no segmento da celulose. Olha o número. 3 milhões e 500 mil dia. Só no segmento da celulose. Olha, nós temos, eu falei para vocês outros, nós temos a acearia, é mais um monstro do mercado. Nós temos a parte de mineração, é mais um monstro. Quer dizer, eu preciso de muda para esses outros segmentos. Eu preciso de árvore, eu preciso de floresta. Você falou de mineração, mas como é que conecta a mineração com o plantio? É que tu precisa de árvore, tu precisa de árvore lá para N processos dentro da parte da mineração. Tu precisa queimar, tu precisa para energia, tu precisa para outros focos, por exemplo, não sei se vocês sabiam. Não é só a geração da celulose, mas também da biomassa, para poder gerar calor. Bom, vocês querem, só um negócio muito, eu estava falando de celulose, nós estamos lá com as grandes, Suzana, Dourado, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho outro projeto e vocês fazem parte, só que não é o nosso foco aqui, que é a Silos for You, que é fazer silo móvel. Só para vocês terem uma ideia, uma ideia, hoje nós temos um déficit enorme de armazenamento no Brasil, que fica esse monte de grão atirado, milho e coisa aí, um monte de grão esquecido. para a secagem, para a secagem de soja, usa madeira. Vocês olhem o tamanho do mercado para a produção de madeira para queimar. Então precisa disso. É lenha? É lenha. É lenha. Tu pica e queima. Até conectando com o que você está falando, no final do ano passado, eu estive visitando um cliente do ramo de cerâmica e também com a alta do gás, estava muito caro manter os fornos ligados à base de gás e o pessoal estava usando madeira para fazer isso, para manter os fornos ligados. Então realmente tem um consumo gigantesco. E esse segmento é um segmento que não é celulose. Olha o que eu estou falando para vocês, imaginem, eu vou já dar um número para vocês, 80% dos secadores no Brasil é a lenha. Então consumo para a soja, olha que a gente para a gente é o segundo, terceiro, o segundo maior produtor de soja, milho no Brasil e a gente precisa de lenha para isso. E quanto tempo demora um ciclo? Um ciclo 4 a 5, 6 anos. Então tu imagina, tem que plantar floresta e nos 3 milhões e 500 mil muda a dia que eu falei para vocês, não está isso aí. É só celulose. Só celulose. Então, quando eu disse que a Honro vai ter que montar uma fábrica de robô no Brasil, Gostei dessa ideia. Ó, eu falo a verdade. Porque não tem como atender essa demanda desse baita mercado emergente se nós não tiver uma montadora aqui. Custo-benefício. E é que eu estava até, comecei a perguntar ali que, pelo que eu entendo também, a gente está, a automação ela vai quase até o plantio todo, mas assim, então a seleção, o plantio, né, o estaqueamento com o robô, que é com o robô escara, e aí depois, o plantio do tubete, eu me lembro, é, isso, que eu me lembro que a última vez que eu visitei lá, vocês tinham, que inclusive ela é toda, é elétrico, né? É elétrica, a movimentação dos motores. também eu achei bem interessante e que eu não sei com que pé que está, mas que também tinha a intenção de colocar um robô, eu não lembro se era o robô, não, o robô acho que era para pegar e colocar na parte interna. A ideia é nós pegar um robô para pegar a próxima fase, eu sei. Isso na máquina que já está lá no campo para plantar. E essa máquina já é uma máquina toda automatizada, né? Automatizada. Máquina elétrica, com inversores. A gente marca, muda, no sistema de rastreio eu sei a posição de GPS onde foi plantada que ela muda, então a gente tem um baita rastreio. Mas vamos voltar lá então para aquela onde está. Por que um robô agora para plantar? Se eu perco 30%, foi o que eu falei para vocês, bom, não tem nada melhor para fazer repetição do que um robô. Então eu vou garantir um erro de mais ou menos, vamos errar feio aqui, dois milímetros de erro. Isso é exato, é extremamente com alta assertividade para nós tiver sucesso na pega da muda. Os dois centímetros aqui nós vamos errar por mais ou menos, errar por um milímetro. Vai ser extremamente agressivo a nossa pega da muda. A compactação é uma área totalmente individual. eu compacto tubetinho por tubetinho e eu enrigo tubete por tubete. Então eu tenho a quantidade de substrato certo, eu tenho a quantidade de água irrigada com produtos que vai certo, eu tenho a muda escolhida para ser plantada e eu planto ela da melhor maneira possível ali dentro. Então tudo que os agrônomos desenvolveram e estudaram para ter uma muda pega, nós conseguimos entregar. Olha que negócio legal. Deixa eu ver se eu entendi direito, Júlio. Algumas empresas, algumas pessoas falam a tecnologia é cara, a tecnologia é... Mas pelo que eu estou entendendo, se eu conseguir melhorar essa eficiência, eu pago essa tecnologia rapidinho. Vamos para o pay, vamos para o análise financeiro desse negócio todo. Hoje, um dos grandes desafios nossos é nós introduzir toda essa tecnologia para lá. e esse desafio está ligado a, vamos dizer, ao empreendedorismo, a pessoas novas que estão entrando nas cadeiras grandes dessas grandes companhias e nós estamos precisando talvez um pouquinho da economia no Brasil ajudar. Se isso tudo acontecer, o payback ele é imediato. Vocês vão dizer, puta, nós vamos tirar muitas vagas? Não, pessoal. Hoje já não tem mão de obra para isso. Então, nós vamos pegar a mão de obra que já está lá, vamos treinar elas para aumentar essa capacidade produtiva. E isso já acontece no mundo inteiro, porque todo o país que investe mais em produtividade e automação gera mais emprego. Gera mais emprego. E se nós ir voltando, continuando a bater nisso, todas as grandes do Brasil estão aumentando o parque Fabril. E daqui a um, dois anos, nós vamos ter uma falta de mão de obra que já é hoje muito maior. então, se a economia no Brasil andar, se o Brasil continuar crescendo, a falta de mão de obra e a falta de tecnologia no segmento vai travar a roda. Ou então, ou as grandes enxergam isso que a gente está comentando agora, que já estão, eles vieram atrás de nós, a gente tem vários NDAs, só que o momento agora não ficou tão propício para a gente virar a chave já. É uma série de coisas a velocidade com que a gente cresceu e não teve o acompanhamento do entendimento das tecnologias e o aperfeiçoamento das tecnologias nesse período foi tão grande que nós temos um produto tão inovador e tão assertivo para aumentar a produtividade dentro dos viveiros e dentro das florestas no Brasil que o segmento não teve o tempo de olhar entender e ver que isso é a hora certa de fazer o investimento é a hora certa de apostar. Daí vocês podem dizer mas como Júlio tu tem tanta certeza e esse mercado dessa área eles são muito cabreiro vamos dizer assim eles são muito desconfiados por que que eles são desconfiados? Eles são desconfiados que talvez não teve empresa que empreendeu não teve empresa que acreditou mais do que eles mesmo no produto no negócio deles e a gente aprendeu tanto com eles que eu posso dizer que a gente tem um produto inovador um produto que entrega um produto que vai dar mais qualidade e eles não sabem isso ainda olha o que eu estou dizendo para vocês então vem muita entrega de conceito vamos botar para testar vamos isso aqui vamos validar é a POC é isso porque esse segmento ele ficou muito carente ele foi investido muito todas as grandes investiram todo ano mas talvez investiram numa empresa que não estava vendo isso que a gente viu talvez investiu numa ideia e não num processo num conceito todo talvez investiu numa máquina para plantar como tu disse mas ele não viu toda a cadeia ele não viu o que aquela máquina precisava para dar retorno e assim pessoal o desafio maior hoje que eu vejo para virar a chave e tornar sim o que eu disse para vocês nós ser a maior empresa consumidora da honra é isso é nós mudar esse papel nós entregar a solução nós aumentar nossas plantas vocês aumentar as plantas de vocês também porque isso é muito maior do que simplesmente essa nossa conversa e o escara para plantar nós temos hoje dentro do viveiro vamos falar assim automações que se entrega está lá é entregar é como eu disse para vocês eu faço há 35 anos máquina especial tudo que eu estou falando para vocês eu sei máquina especial tem que entregar e se eu não entregar como eu disse para vocês eu tenho que devolver o dinheiro eu tenho que pegar a máquina de volta e há 35 anos eu nunca recebi uma máquina de volta então eu sei o que eu tenho na minha mão e eu tenho parceiros como vocês que tem tecnologia para nós nem entregar e superar N vezes o que a gente está comentando aqui ô Júlio você ia falar e eu ia até aproveitar esse gancho para que você pudesse explicar o portfólio da Semac Agro quais máquinas hoje você tem e que fase do processo acho que você já explicou algumas mas também aquela questão do silo é bem interessante e a tecnologia que você tem embarcado em cada um desses equipamentos seria legal comentar bom vamos começar então já que a gente está falando de celulose que é um segmento para muda então eu consigo adaptar customizar eu consigo entregar essa tecnologia em qualquer uma das áreas de muda hoje no Brasil aquelas que eu comentei com vocês nós conseguimos e temos tecnologias do jardim clonal então hoje para vocês terem uma ideia hoje o colaborador ele pega uma tesourinha ele desinfeta a tesourinha ele pega uma caixinha essa caixinha ela tem um rastreador RFID hoje então eu estou monitorando a coleta dessa muda essa muda ela tem matrizes essas matrizes eu tenho identificada lá no jardim clonal então eu rastreio desde a coleta da muda então eu julho me logo pego a atividade hoje eu tenho coletada a matriz tal tantas mudas eu coleto e levo lá para o sistema de estaqueamento onde que eu tenho o primeiro grande equipamento que a gente chama de Samp no Samp eu tenho um sistema de visão que ele alimenta automaticamente esse cara ele bota substrato automaticamente nesse cara ele irriga automaticamente esse cara e aquela bandejinha que a pessoa trouxe lá aquela caixa aonde tem as mudas ele coloca no Samp que tem um sistema de visão que olha a muda o robô escolhe a muda com qualidade para pegar e planta nesse tubete então eu vinculo e esse tubete está numa bandeja então eu vinculo a muda que eu coletei com a pessoa que trabalhou com a temperatura e umidade que a gente tem sensores de umidade em todas as áreas dentro do viveiro nós temos uma pegada muito agrônoma dentro do plantio então a gente está falando linguagens e está falando necessidades que aquele ser vivo precisa em todas as fases do processo isso aqui depois vai para um negócio que se chama casa de vegetação eu controlo quantidade de água que eu estou colocando nessa muda temperatura e umidade que ela ficou nos 30 dias depois ela vai para um equipamento que a honra está comigo também que a gente chama de selecionadora de muda que é onde eu vi que a muda cresceu ela é G ela é P ou ela morreu então ali eu já vou poder dizer para vocês a assertividade que a gente tem do plantio daqueles 30% que hoje ele é tudo apontado manualmente e ele se perde porque nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de muda rodando num viveiro então se perde aquela história que o apontamento é muito sensível excel é planilha é gente e toda aquela história que vocês já sabem e isso só na primeira rodada que nós fazemos com os players maiores eles vão ver a necessidade de investimento pesado nisso aqui porque vai agregar muito valor no crescimento da muda depois dessa muda depois de selecionada ela vai para uma outra fase lá dentro que a gente chama lá de aclimatação alguns viveiros que é para o que ela terminar de desenvolver eu faço uma outra seleção em alguns viveiros que a selecionadora entra de novo a selecionadora nossa ela tem o robô Scara e o colaborativo são dois robôs que fazem essa seleção sistema de visão está incorporado também e por último eu tenho lá a expedição na expedição lá eu tenho mais uma selecionadora que ele expede com qualidade aquela muda se faz a terceira seleção ou segunda seleção depois isso aí vai lá para o campo de plantio lá naquele campo de plantio onde tu falou nós temos a nossa plantadora a nossa plantadora ela pega aquela muda rastreada que veio rastreada lá do viveiro e planta numa geoposição e diz ó naquela posição foi plantada a muda da matriz tipo tal colhida no tal dia que teve isso aquilo aquele outro aquele outro e depois para terminar encerrar com a cereja do borro nós temos uma irrigadora que ela pega por essa coordenada e ela coloca a quantidade ideal de irrigação em cima daquela muda então eu ainda tenho um GPS que diz ó aquela muda foi irrigada no talhão tal quatro vezes três vezes cada vez quatro litros d'água e aí depois se quiser continuar e aí a gente pode evoluir botar drones para acompanhar o crescimento daquele talhão e aí tu fazia um apontamento no final do dia ou no final dos seis anos ou no final de seis meses e dizer as mudas controladas de tal maneira tem tal comportamento as mudas plantadas de tal maneira tem outro comportamento aí entra a indústria 4.0 entra a IA das coisas entra a inteligência artificial e aí o mundo o céu é o limite fantástico fantástico além desses equipamentos desculpa Renan mas além desses equipamentos você tem outros também isso eu falei só da SEMAC Agro daí nós temos a Silo4U o que a Silo4U faz ela tem tecnologia embarcada da Honrol também ela tem uma pegada da Honrol que a gente tem o CLP que a gente usa é o da Honrol entre outros sensores mas o que que nós estamos aqui hoje vendo o Brasil tem duas carências um é esse plantio de muda que eu falei pra vocês só de celulose mas entra a laranjeira entra a cana entra as outras e nós temos o déficit de armazenamento no déficit de armazenamento nós tivemos uma pegada que é vamos construir um silo móvel daí por que um silo móvel 65% do mercado brasileiro é terra arrendada os agricultores vão até 500 hectares né é pouco hectare então se usa silo de terceiro os silo de terceiro são monstros são altos investimentos então tem que ter gente interessada pra investir tem que ter dificuldade porque são as áreas remotas no Brasil é grande então a gente cara vamos fazer um silo móvel vamos fazer um silo com custo bom vamos fazer um silo com tecnologia daí diz por que tecnologia se o nosso viés é tecnologia vamos manter a tecnologia então a gente fez alguns estudos no convencional hoje a base da soja toda tu perde quase toda que ela se destrói lá embaixo então tu usa vai usar ela pra lixo farelo adubo alguma coisa mistura e tu vai pegar aquela soja que tu perdeu e hoje no Brasil ele é por classe classe 1, 2, 3, 4 e o que que é a classe? é uma soja boa com soja ruim mas todas tem ruim e eu disse vamos fazer um negócio mais complexo vamos fazer uma coisa que garanta que aquela soja tenha uma qualidade e o mercado externo e a tendência mundial e a tendência futura é nós não vender essa soja mais por classe é nós vender essa soja por umidade proteína e quantidade de óleo opa muda totalmente esse negócio daí nós fizemos um silo menor vamos fazer monstro de silo quando tu começa a fazer monstro de silo tu começa a ter esse problema a base dele tu quase que perde toda então nós vamos fazer um silo com um tamanho só vamos fazer um silo que cuida da soja vamos botar um sistema de aeração secagem moega que fica toda acima do nível do solo daí você diz por quê porque tem regiões que tem chuva que não chove o ano todo mas quando chove chove valendo daí enche essas áreas por ser enterrado com água tem que botar bomba tu já para dá um monte de problema então nós resolvemos a revolucionar no recebimento uma moega que fica acima do solo no transporte um sistema de transporte totalmente diferente o sistema de secagem totalmente diferente a gente não usa lenha olha o que eu estou dizendo para vocês a pegada crédito carbono então opa os caras estão preocupados com crédito carbono não queimar não queimar a gente usa elétrica seca eletricamente daí o silo nosso ele tem um tamanho ele tem e ele é todo de lona ele é móvel consigo montar ele e desmontar a base é mecânica mas a ao redor dele em cima ele é uma lona antibactericida anti-chama andifugicida térmica quer dizer se vocês pegarem um silo convencional ele é de aço botamos ele a 45 graus esse aço esquentou vocês veem o forno que fica lá dentro de noite para esfriar aquilo vai levar um tempo com a curva do delta T a troca térmica do aço vai demorar a nossa não é quase que instantâneo isso aí então é isso que a gente está fazendo sensores para medir umidade quantidade de óleo e proteína então nós vamos agregar valor nessa venda então nós não estamos vendendo mais qualidade ah eu quero uma soja com mais óleo puta essa aqui tem um preço maior e isso tudo pessoal a gente deixou num ambiente conectável não importa no Brasil a gente tem uma conexão online nós temos aplicativos desenvolvidos tanto para essa parte de soja como para a parte de muda eu consigo dar online a informação então a informação vai para a nuvem na nuvem eu passo para o aplicativo o aplicativo está te dizendo está dizendo a eficiência do robô está te dando a eficiência do plantio está te dando a eficiência da soja quanto de soja tu tem guardado e assim entre vários outros projetos e produtos dentro do nosso portfólio muito bom deixa eu falar aí dá para chamar uma cervejinha aí eu não gosto ou tem que encerrar é cara acho que a gente tem que dar uma temos mais um convidado como nós temos mais um convidado então a gente vai ter que dar uma pausa para trazer o convidado mas assim Julio nossa a gente gostaria de agradecer muito a sua participação realmente foi uma uma aula sobre o agronegócio sobre como a Indústria 4.0 influencia no agronegócio automação e realmente eu fico extremamente contente de fazer parte minimamente ali trabalhando a honra tentando ajudar no que é possível dessa revolução isso é uma revolução e assim a gente fica muito contente mesmo agradecemos muito sua presença aqui olha muito importante pessoal eu que agradeço o convite eu acho que o mundo vai ver isso tudo que eu estou falando num curto espaço de tempo não tem volta eu acho que isso como eu disse para vocês é o CLP lá há 26 anos atrás isso tudo que eu estou falando para vocês para o agro na parte de muda não tem volta agradeço a CEMAC Agro está com as portas abertas para as mais diversos clientes que quiserem ver a nossa tecnologia e agradeço a honra por abrir as portas para mim e fazer parte dessa revolução mundial que nós estamos juntos nós que agradecemos porque realmente é fantástico poder ter essas duas empresas que tem uma missão muito próxima está muito conectada cada um dentro do seu negócio querendo poder melhorar o agro a ponta o cliente as pessoas que estão ali envolvidas obrigado viu Julio eu vou então deixar aqui para o meu sócio o Fred o Fred vai assumir o meu posto agora agora dando sequência aqui no nosso videocast Automation 360 continuo com o Edclay aqui ao meu lado Nicolas aqui na frente no apoio e agora nós temos um novo convidado Frederico sócio fundador da CEMAC também ele já estava começando aqui contar um pouquinho para a gente sobre o DNA agro como ele envolveu o Julio em tudo isso fala para a gente Fred conta um pouquinho primeiro sobre você se apresenta aí pessoal a nossa história vem com meu avô que já veio do agro na época café aí os pais sofreram a crise de 29 ele saiu cedo de casa e foi construir a vida dele e sempre com essa ligação com o agro sempre tivemos família toda um pé no agro e eu peguei muito esse gosto porque ele me levava junto com ele em tudo então a gente sempre teve envolvido com isso e vivemos muito próximo das necessidades do agro e ele acabou falecendo em 94 eu assumi com 19 anos então teve uma pulou uma geração e eu acabei assumindo e a gente eu estava fazendo faculdade de administração então eu aprendi um pouco na faculdade e aplicava no agro então em 95 eu introduzi muita coisa na nossa operação agro que a gente tinha no Mato Grosso quando eu assumi era pecuária e fomos transformando a propriedade em agrícola e sempre com essa coisa de larga escala porque eram grandes áreas de plantio então eu fui montando isso na verdade foi na minha gestão que a gente foi implementando essa questão de agricultura empresarial em larga escala e aí a gente a família teve uma reorganização e eu comecei com a me envolver com novos projetos sozinho só eu e num dos projetos que eu envolvi tinha a parte agrícola e eu questionei o pessoal quando a gente começou eu falei como é que é a parte agrícola disso tem mecanização não não tem eu falei então eu não vou nem começar porque eu já sei a necessidade que nós vamos ter se o projeto tiver escala se tornar um projeto demandar matéria-prima nós vamos precisar de mecanização e foi aí nessa movimentação que apresentaram o Júlio a gente se conheceu aí eu falei Júlio eu tenho um desafio para você e o Júlio como vocês conheceram não nega desafios falei ó a gente precisa fazer uma máquina de plantio para batata doce projeto nosso a plataforma ia ser batata doce e queremos fazer clonagem de batata já pensando na ponta da agricultura do segmento eu pesquisei e vi que faltava muita coisa nessa ponta de inovação e aí também o Samp que era a parte do robô e aí o Júlio falou não vamos 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 desenvolver isso vamos aceitar o desafio e começamos lá no escritório numa salinha nós temos umas fotos originais nós no deskboard lá desenhando como que tinha que ser a máquina eu introduzi um pouco da nossa expertise da época que a gente plantou soja, milho e algodão a gente fazia nossa área agrícola era soja, milho e algodão então eu colocava os gargalos que a gente tinha na produção tamanho de máquina transporte logística dos equipamentos e o Júlio ia assimilando isso e trazendo para os desenhos e aí a gente foi fazendo um aporte de recursos para esse P&D dessas máquinas e quando a gente nós começamos nossa parceria junto a gente colocou lá no nosso documento vamos deixar lá uma ideia lá se um dia esses equipamentos tiverem demanda de mercado a gente pensa em criar uma unidade de negócio disso para estar no mercado e aí passamos para aquela questão da Covid de tudo aquilo que o mundo inteiro passou aí eu sentei com ele e falei o negócio da batata está indo em outro ritmo que a gente esperava aí ele falou então o que você acha de a gente ir para o mercado então aquela ideia nossa que a gente desenhou eu falei vamos fazer isso você pega a estrada aí vai dar uma sentida como é que é receptividade e aí o Júlio foi já foi em grandes empresas assim e voltou muito animado falou olha acho que nós estamos num caminho muito interessante e e aí a gente trouxe um desses grandes parceiros aí que se envolveu desde o início lá então foi mandando personalizar a máquina que estava para nós estava de um jeito aí ele só que é isso que tem a característica assim muito interessante da empresa né da N4U CEMAC agro é a velocidade de mudança é uma coisa impressionante a velocidade para adaptar a coisa então a nossa máquina estava pronta para uma cultura esse pessoal começou a ver a máquina falou a gente vai precisar de um outro modelo de máquina daqui um ano e meio dois anos a gente volta o Júlio em 30 dias ligou para eles falou pode vir aqui na fábrica chegaram lá vira a máquina cortou no meio a máquina fez outra então a gente vê essa essa simplicidade que nós temos de assimilar essa necessidade a dor que o setor precisa e transformar isso rapidamente em realidade acho que só não só no agro mas em todos os segmentos essa velocidade que você está falando de adaptação e de correção é fundamental fundamental e também de assimilar rapidamente então vamos dizer a gente teve uma feira que houve e o Júlio fez uma visita em algum dos viveiros viu uma demanda lá em 15 dias deixou a gente criou uma linha de produtos nova que foi criada em 15 dias assim um negócio muito rápido montado rápido e levado para a feira para demonstrar rápido então a característica da empresa é um diferencial muito grande é essa velocidade rapidamente e de forma simples nada complexo é forma simples e outra coisa que a gente nessa nossa andança de negócios a gente viu que a gente entrou num segmento que está totalmente desatendido por grandes players de máquinas e esse segmento de muda é um segmento que estava parente mesmo perdido assim sem tanto é que o Júlio um dia me falou um dos parceiros nossos falou para para a gente se aproximar de uma associação que eles têm deles tudo entra no site aí eu peguei entrei no site tinha uma lista lá de necessidade deles devia estar bastante tempo essa lista lá para ser concluída a gente falou a gente fez todas todas as demandas que estavam na lista a CEMAC já tinha o equipamento pronto que era projeto de papel a gente bancou isso bancamos equipamentos e fomos levando acreditando muito que a gente sabia onde a gente estava indo a gente sabe o que a gente tem na mão a gente sabe o que precisa é normal é natural que você vá para campo e você tem lá as melhorias isso sempre acontece você vai melhorando as versões tudo mas assim a gente como eu disse dessa coisa da simplicidade e rapidez a gente vai muito próximo sempre a primeira versão que solta já vai muito próximo do que precisa aí são ajustes aqui ajustes lá e o Júlio trouxe para para o conceito da questão de máquinas nosso negócio que não tem no segmento nenhum que é o motor elétrico o sistema da máquina toda funcionando que ele já deve ter explicado tecnologia que ele falou linha branca foi trazendo coisas que estavam em outros segmentos trouxe para a parte de máquinas que é um negócio muito inovador fizemos agora concluímos também uma coisa que era um painel elétrico lá gigante virou uma caixinha mini que até estamos fazendo patente disso então essa velocidade é uma coisa assim a gente que está vendo que estava na outra posição como cliente de máquinas como produtor a gente vê que realmente assim é é o caminho certeiro assim que aponta o que tem é isso que o Júlio falou que é normal isso e a gente está mais intenso vivendo isso que é a inovação inovação você passar essa barreira que existe esse momento de acreditar confiar muita gente já vendeu inovação e a empresa e a empresa encostou você chega em várias propriedades ou seja o cara já fez um investimento lá atrás e acabou não tendo retorno eu como produtor já tive isso aí eu comprei uma época foi nessa época que eu estava assumindo gestão comprei um computador de bordo para trator que era uma coisa que não existia no mundo o cara fez aí ele mudou a versão falou essa tua aí já está perdida eu encostei lá os equipamentos você entende que esse é um dos maiores desafios que vocês enfrentam hoje em termos de mercado eu acho que esse é um desafio assim bem forte hoje não não pela o que eu vejo assim houve uma uma evolução muito rápida e muito grande do produtor produtor hoje você falava 10 anos atrás existia uma barreira uma resistência muito maior hoje a cabeça está infinitamente aberta você vê startups um atrás da outra sendo criado em agro coisa que você nunca ouvia falar é software é tecnologia só que é isso o produtor ele ele sempre tem o eu estou falando produtor né quando você vai a empresa também é outro outra análise só que a empresa ela já analisa isso pô eu comprei uma inovação encostei ela aqui porque não funcionou então você você enxerga essas dúvidas né são dúvidas que se criam sobre a o equipamento vai funcionar o investimento que você vai fazer lá que apareceu uma dúvida aqui né é que quando a gente fala agro também eu acho que usinas também entram nesse né e vocês também atendem usinas porque eu entendo que a usina é até por você ter um processo ali fabril eu acho que já está um pouco mais acostumado com a automação né isso é o mercado que vocês também buscam o mercado que nós estamos com o Júlio criou uma solução aí que nós estamos fazendo plantio que vai ser tiro de canhão é mesmo é negócio assim fora de série vai revolucionar mesmo o sistema de plantio que é isso que eu estou falando essa parte de plantio ela ficou muito desatendida ela ela nunca nunca foi dado lupa nela sempre foi um negócio meio adaptado uma empresa lá fazer um equipamento e tal e a gente comenta internamente lá pesquisas que a gente fez né nós mesmos é nessas vidas e vindas com clientes e tal a gente acredita hoje que a única empresa no mundo no mundo que entrega uma solução completa de plantio somos nós no mundo que sai desde o tubete meio degradável vai no software de rastreabilidade vai na plantadeira vai no robô no viveiro você pega a vertical toda de solução de muda eu acho que hoje nós somos a única empresa que entrega isso e o Júlio explicou isso muito bem né todo o processo do começo ao fim só falta daqui a pouco todo o plantio ele ficou inteiro saindo lá do viveiro né então outra coisa também que a gente tem demonstrado que as vezes isso é um outro fator que eu acho que as vezes criam uma resistência de quem não está dentro olhando que a parte vai tirar emprego o robô tira emprego automação tira emprego no nosso caso a maioria das soluções que nós estamos trazendo para viveiro por exemplo nós vamos dar diversas soluções de saúde e hoje existe um problema de saúde lá de quem está lá no no manuseio de repetitividade a pessoa fica lá imagina o dia inteiro lá fazendo esse movimento o dia inteiro é isso e aquilo aí você tem a ergonomia aí você tem que carregar peso então é o que a gente fala a gente essa posição esse posto você muda para um posto de inteligência lá para supervisionar até o negócio mais leve até o Nicolas falou ontem a frase do 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 pode até repetir a frase é para as máquinas o que é das máquinas para as pessoas a emoção da da criação é a frase dele porque assim aí você fala assim ah mas porque o mercado nunca trouxe isso não tem alternativa para essas empresas hoje nós estamos trazendo é tipo a gente quer solucionar esse problema de saúde que temos esse problema de repetitividade mas como que eu soluciono como está aqui ó estamos dando o caminho para solucionar então a gente enxerga que está havendo essa convergência vai convergir todo mundo vai entender e é um caminho sem volta que a gente vem falando né esse é um caminho sem volta porque a partir do momento que vocês conseguirem encaixar essas soluções que já tem muitos players que já estão trabalhando mas se eles tiverem mais casos de sucesso isso aí cara é um bom né é um bom e é quem que fala mercado para todo mundo tudo então é a gente está entendendo isso as empresas estão estão visualizando isso tudo que a gente está mostrando agora é mais aquela atitude de então vamos vamos colocar já temos uma máquina por exemplo já já é em trabalho já num player desse que está olhando está muito satisfeito nós mostramos a eficiência de entrega que a máquina está entregando então a gente está vendo que a coisa vai estar numa recorrência isso é uma tendência global inclusive a própria honra o plano estratégico da empresa nos próximos 10 anos também inclui muito a parte do agro exato então inclusive a nossa parceria com a SEMAC ela é muito importante desde o início a gente conversa com o Júlio que a gente precisa muito de vocês junto a gente fazendo esse intercâmbio de demandas e ao mesmo tempo a gente precisa muito de vocês porque para nós é um mercado muito novo muito novo eu até me recordo eu visitei vocês lá acho que no comecinho do ano eu estava conversando com o responsável comercial eu falei estou marcando umas visitas a gente vai para o Mato Grosso e tal aí vai descer no aeroporto pegar um carro e rodar porque assim você não tem é diferente da indústria você vai num centro industrial num distrito industrial você faz ali você faz 5 ou 6 visitas num dia você vai numa zona franca de Manaus ali que está todo mundo agrupado no agro não você tem um desperto e o perfil de quem você vai falar é um outro perfil como é que você muitas vezes como é que você vai abordar esses temas com o cara eu vou falar de automação porque aí a pessoa está no outro universo que aí fala cara está longe o alcance disso está longe do mesmo jeito para a gente quando vocês falam dessas aplicações você começa a ter uns insights e fala caramba faz sentido mas para a gente é longe para quem vai consumir também é interessante nós temos um case que nós estamos trabalhando forte para ver se a gente implementa que é o parque tecnológico Nova Mutum foi criado um parque tecnológico Nova Mutum Nova Mutum onde está no centro de Mato Grosso na BR-63 hoje é um dos polos mais importantes agroindustriais e foi implementado um parque tecnológico lá já tem um laboratório e nós estamos querendo levar agora um viveiro um viveiro desse a honra vai estar lá com certeza dentro do parque então nós estamos já conversando com o pessoal do parque da gestão já estamos fazendo os projetos que a gente quer fazer de lá virar uma vitrine e vai virar na verdade o conceito do parque é um ecossistema que se integra todos os elos universidades e produtores então a gente vai conseguir mostrar no parque os produtores que aí nós estamos falando de estar disperso a gente começa a fazer uma concentração ali que você faz um dia de campo você faz alguns eventos que você traz aqueles produtores que normalmente fariam uma visita dispersa você concentra ali apresenta faz uma demonstração real da operação que a ideia é ser uma operação ser um viveiro operacional mesmo que produz a muda tudo é levar o poc móvel lá é verdade pode pode vamos combinar tudo vamos fazer isso legal e Fred eu queria agradecer a sua presença aí conosco ter a sua visão como administrador produtor o Júlio também que tem a ver aqui com a gente com a visão de automação de criação também muito bom ter você aqui conosco então deixa aí para nossas considerações finais aí Edclei Nicolas Fred eu assim primeiro agradecer realmente a presença da CEMAC a sua do Júlio porque para a gente é muito enriquecedor eu acho que para quem for acompanhar esse podcast também é muito bacana porque é uma área que está em constante crescimento extremamente importante para o Brasil e a gente percebe que cada vez mais que a gente ouve vocês com toda a expertise com todo o conhecimento a gente percebe o quão carente ainda é essa área de automação industrial e quanto a gente pode contribuir como vocês comentaram de parceria como a gente pode contribuir e fazer o agronegócio crescer ainda mais com mais produtividade então muito obrigado mesmo pela presença muito obrigado só complementando o que o Edclei falou para mim um outro ponto que me chama muito a atenção é a paixão que vocês falam sobre a empresa sobre as soluções e como atende então isso é inspirador mesmo obrigado pela presença obrigado aí por dividir esse conhecimento de vocês com a gente a gente fica muito agradecido eu quero agradecer vocês pela oportunidade que é muito importante a gente ter esse bate-papo a honra que realmente a parceria é muito importante para nós e a sinergia entre os negócios também são muito grandes e como vocês falaram a gente pode conjuntamente criar soluções que às vezes a gente não está enxergando mas que vão vir dentro dessa dinâmica nossa de conhecer a dor a dor da ponta lá qual é e estamos sempre à disposição de vocês e agradecer o momento pessoal obrigado pela participação de todos e o pessoal que está nos assistindo continue acompanhando o Automation 360 e siga a honra no LinkedIn honra no Brasil para você acompanhar todas essas tecnologias inovadoras obrigado obrigado gente tchau falou tchau